Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, você tem um meme que ficou marcado na internet. Neste ano, com certeza, é o da água de banho usada da Garota Gamer. Você se lembra que alguns meses atrás todo mundo zoava sobre isso, falava sobre isso. Virou manchete de diversos websites da internet. E cara, a gente zoava como se não houvesse amanhã, né? Os gados e a água de banho da sua Garota Gamer. E cara, depois, desde aquele meme inicial até hoje, já aconteceu muita coisa com a Bel Delfina. Garota por trás dessa água de banho usada. A gente já teve ela recebendo o Oscar, né? O Oscar do Pornhub. A gente já teve ela sendo presa. A gente já teve ela passando dos limites. Galera falando que ela estava com herpes. Mano, foi muita coisa bizarra. Mas olha, com certeza, o vídeo de hoje é uma coisa assim que eu não consigo nem classificar, velho. Eu não sei nem como passar isso para vocês. Porque galera, quem fala que vocês é o Lion da Central. E oficial, galera, a Bel Delfina está de volta. E de uma maneira tão inusitada e tão diferente, cara, que eu realmente não sei dizer o que ela está querendo passar com isso daqui. Porque ela voltou trazendo um vídeo totalmente diferente que é na boa, cara. Você tem que ter uma crítica social com crítica própria, com coisas bizarrices. É complicado explicar, mas a gente vai tentar mostrar, né, cara? Então, a gente já assistiu o vídeo inteiro. E eu só queria dizer que eu queria desver isso. Eu não acredito ainda que eu perdi 12 minutos da minha vida vendo isso. Porque isso aqui é bizarro, velho. Isso aqui é um meme, é um novo meme, cara, dela. Com certeza vai virar um novo meme. Portanto, galera, a gente vai entender o que está acontecendo com a garota gamer, que ela voltou. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outra às sete da noite. Tão clicando no sininho pra não perder nada. E, galera, como eu falei, né, a gente teve toda a situação com o Bel Delfina, garota gamer, que estava, né, comandando verdadeiras legiões de gados no começo do ano, né? Cara, a gente tinha gados doando dezenas de dólares só pra poder ter a água de banho usada delas. Então, nós formamos um verdadeiro ícone dessa cultura de homens em desespero por qualquer contato com uma mulher, né? E, cara, o que aconteceu foi que, devido ao conteúdo... Como é que eu posso dizer? Pornográfico e bizarro que ela postava no seu Instagram, né? Com ela fazendo cara de arregal. Ela com cosplay basicamente nua. Ela jogando ovo cru em cima de si mesma. Essa é bizarra, né? Essa aqui é esquisita. Isso acabou resultando com que ela fosse banida do Instagram. E, cara, desde que ela foi banida do Instagram, ela desapareceu do mapa. A gente teve pouquíssimas informações de Bel Delfina desde então. Mas agora a gente realmente teve uma coisa nova, um conteúdo original dela. E, cara, foi totalmente bizarro. Pois no último dia 4 de novembro, a Bel Delfina postou em seu canal oficial da Garota Gamer um novo vídeo que se chama Como se transformar na Bel Delfina. Basicamente, nesse vídeo, ela quer passar a ideia de que ela vai fazer um tutorial de como se transformar nela mesma. E aí ela tem um esqueleto que ela deixou do lado dela pra representar a carcaça. E, cara, ela começa a colocar coisas bizarras na mesa, como um jogo Yuja, né? Pra contatar espíritos. Depois ela fala que você precisa de um coração. Ela traz um frango. Ela abre o frango, coloca, tipo, uma estátua de Maria Madalena. Aquela é Maria Madalena, não é mesmo? Nossa Senhora, não é? Não sei. Mano. Eu não tenho muita familiaridade com o Santos. Mas ela botou um santo lá. Ela colocou uma estátua de santo dentro do frango. Tacou cola com purpurina, tacou umas coisas. Fechou o frango com a cola. Costurou o frango. Tá ligado? E ela falou que tem que tomar cuidado, porque senão o seu feitiço não vai funcionar. E você vai sofrer. Mano. Aí depois ela fala de um... Ela coloca um band-aid. Ela começa a checar os batimentos cardíacos do frango. E, cara, ela... Ela enfia o frango inteiro dentro do esqueleto. Ela usa uma furadeira. Depois ela pega um pote de picles e começa a colocar picles com óleos dentro do esqueleto. Aí, como se isso não fosse o bastante, ela começa a lamber o picles pra tentar sensualizar, mas ok. Mano, ela pega a água de banho dela usada e começa a tacar lá dentro. Ela botou na boca a água de banho, velho. Meu Deus. Ela pega uma lâmpada, uma lâmpada mesmo, e começa a bater na lâmpada com um martelo. Mano, aí depois ela pega um slime, prende um boneco Relocation Slime e começa a martelar a cabeça do boneco. Aí, ela pega um pedaço de carne, coloca um monte de estiletes e fala que esse seria um outro pedaço do corpo dela. Seria o rim dela, se eu não me engano. Mano, é umas coisas bizarras. Porque todas essas coisas que ela tá mostrando tem uma narração dela por fundo. E, cara, ela fala umas coisas estranhas, tá ligado? Era como se, ah, esse fosse o interior de todos nós. Ah, essa parte é bem importante porque é aqui que você vai contrair a sua humanidade. E ela começa... Mano, você tá vendo isso, tá ligado? Vocês tão vendo essas imagens? É uma coisa bizarra. E ela começa a criticar a si mesmo, porque ela começa a checar a pulsação do esqueleto. E ela fala, ah, não. A Bel Delfino está perdendo seguidores, ela está perdendo relevância. Rápido. Precisamos injetar mais minhocas de seguidores. E ela coloca carne moída pra representar seguidores, tá ligado? Falando que, uou, agora ela é relevante novamente. Mano, é estranho, tá ligado? Ela começa... Mano, olha essa outra crítica social. Essa aí foi foda. Essa foi pesada. Ela começou a abrir um pacote presente e ela tirou um rifle do pacote. E ela falou, ah, ah, não, ah, não. Não é hora disso ainda. Você não está indo para a escola hoje. Nossa. Tipo, mano, fazendo uma crítica. Tipo, tem uma arma, então vou para a escola realizar um tiroteio. Mano, totalmente bizarro, tá ligado? Esse vídeo está todo errado, mano. E aí ela tira, tipo, uma linha de diversas linguiças, né? E aí ela fala que esse é o inbox do Facebook dela com diversos caras mandando nudes. Ela começa a lamber as linguiças. Depois ela pega diversos clipes de papel, perfura todas as linguiças, falando que isso seria a rejeição. E falando que seria ela acabando com o ego dos homens. E aí depois ela fala que vai enxergar a caixa de spam dela. Que aí seria uma lata de spam, que seria uma comida enlatada. Para finalizar, ela coloca cupcakes de aniversário. E, cara, ela começa a tacar o quê? Porque é aniversário dela, né? Pelo visto. Porque ela está nascendo, né? Mano, aí ela começa a pegar, acho que é bife de fígado, velho. Ela começa a tacar o fígado cru. Essa parte foi a parte mais nojenta. Deu até um... E ela come, tá ligado? Subiu o mazia. Subiu o mazia aqui, velho. Nossa, esse fígado foi foda. Ela come o cupcake com o fígado cru, tá ligado? Aí ela joga tudo isso, tá ligado? E ela começa a falar, meu Deus, ele ainda está triste. Mas por que você está triste? Você não se sente completo ainda, sendo relevante e completo? E popular? Ela começa a tacar a guloseima nele. Aí ela começa a tacar cocaína nele. Nossa. Mano. Aí faz ele cheirar. Faz ele cheirar cocaína. Aí ele fala, ah, meu Deus, você cometeu muitos pecados. Agora é hora de você se transformar em uma freira. Aqui está o pão e aqui está... Mano, e ela coloca um pão e um vinho para representar Jesus. Fazer a ceia, né? Mano. Meu, o que está acontecendo, velho? Aí ela começa a cortar o próprio cabelo e colar no esqueleto. Falando, ah, você não seria Beldafino se você não tivesse o cabelo rosa? Aí também bota a roupa nela. Bota a saia, bota um top ali. Bota a meia. E para finalizar tem que ter o ovo, né? Mano, e ela finaliza o quê? Ela finaliza colocando ovos nos olhos dela. E aí ela procede para ir lá e quebrar os ovos. Mano, o resultado foi um esqueleto com comida e coisas enojadas e referências religiosas e críticas sociais aos seus seguidores e a si mesma. Que no final ela foi lá e passou tudo isso com chantilly e começou a lamber, tacando chantilly em cima do seu corpo e tentando sensualizar enquanto ela lambia o chantilly em cima da comida estragada. Porra essa... Mano, esse é um vídeo de 12 minutos e 20 segundos. Ela lambeu o ovo caindo... Ela lambeu o ovo, cara. Não, 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 não. Meu Deus. Mano, é um vídeo totalmente aleatório. As pessoas vão dizer que não, tem diversos significados, são diversos... Qual que seria o nome? Metáforas? Referências. Referências. Com diversas metáforas para a nossa vida, para a internet, que a Bel Delfino é uma poeta. Mas, mano, eu só consigo ver isso e sentir que... Sei lá, mano, a mina tem um problema, tá ligado? A mina só quer fazer qualquer coisa para aparecer. Ah, eu acho que ela é um personagem, velho. Eu duvido que ela é assim na vida real. Não é possível que alguém faça coisas assim absurdas. E aí o que acontece? Você chega, ela postou isso no canal do YouTube dela e o canal do YouTube dela só tem quatro vídeos. Quatro vídeos. O último vídeo dela foi há quatro meses atrás. Que foi dela falando com um polvo. Então, do nada, ela tá nesse silêncio, nesse... Né? Nesse breu total, desde que ela foi deletada do Instagram. Agora ela volta, e ela volta com esse vídeo totalmente bizarro. E eu te pergunto, o que esse vídeo significa, velho? Porque, mano, pode ser um monte de metáforas, mas são umas metáforas tão estranhas, bizarras e pesadas. Como o caso da arma, né? Ela pegando o riff e falando, não, hoje a gente não vai pra escola. Ah, eu acho que ela tá tentando fazer um humor e tentando aparecer, velho. Porque, tipo, a última vez que ela falou que tinha sido presa, ela conseguiu fazer todos os sites publicarem coisas sobre ela, tá ligado? E agora vai ser a mesma coisa, velho. A galera vai começar a falar dessas bizarras que ela tá fazendo. E é isso. É isso, ela tá se autopromovendo de novo, mano. E pior que ela consegue, velho. Isso que é engraçado. Porque ela faz umas coisas tão únicas e tão diferentes, né? Que a gente fica pasmo, tá ligado? A gente vê esse vídeo e fica pensando, mano, que porra foi essa aqui? Mano, só para, tá ligado? Sei lá, velho, isso aqui me parece justamente o que você falou, uma jogada de marketing pra ela tentar voltar a ser relevante, tentar movimentar mais pessoas no seu Patreon pra doar dinheiro pra ela, pra ela continuar, né, ganhando dinheiro em cima da galera. Mas, mano, é umas coisas tão bizarras, tá ligado? Eu acho que esse é o plano dela. Acho que, na verdade, essa era a ideia dela desde o começo. Se ela abrir um Patreon e tiver um valor lá pra ela parar de fazer isso, ó, pague pra eu parar de fazer essas coisas. Eu pago. Eu pago. Eu vou lá e pago. Só para, mano. Só começa a fazer coisa normal, velho, por favor. Ai, meu Deus, é engraçado. Porque é oficial, parece que Bel Delfino voltou a produzir conteúdos, mas, mano, acho que é um conteúdo que ultrapassou todos os limites. Mais louca do que nunca. Nunca vi um vídeo tão bizarro, tá ligado? Tão aleatório, tão estranho e tão... Mano, é umas críticas próprias, umas críticas aos seus seguidores, umas críticas à sociedade. Eu não entendo isso daqui, velho. Eu tô realmente curioso pra ver as teorias, as análises que outros canais vão fazer dessa situação, né? Mas, por ora, o que a gente pode dizer é o quê? Que Bel Delfino, aparentemente, está voltando para as redes sociais. Eu acho que é esse período que ela ficou off do Instagram. Só piorou o caso dela. Agora é que ela realmente quer ficar conhecida como a mina mais esquisita da internet. A garota gamer será, de fato, a mina que mais vai chamar atenção por bizarrices e coisas estranhas. E, na boa, velho, eu tenho certeza que muita gente adorou esse vídeo. Porque não entenderam nada, mas acharam foda e pagaram pau pra ela. Eu não duvido, não. Eu não sou uma dessas pessoas, mas pode ter certeza que muita gente pagou pau pra esse vídeo, né? O rebanho está reunido de novo. O rebanho está reunido e eles já estão aguardando novidades da sua deusa, a Bel Delfino, a garota gamer, que agora está voltando com essa bizarriça, né? Vamos esperar pra ver o que ela quer dizer com tudo isso. Provavelmente a gente vai ter algumas novidades nos próximos dias. Mas, na boa, galera, agora que vocês estão sentindo esse novo vídeo que ela lançou, que, de fato, a Bel Delfino e a garota gamer voltou, eu pergunto pra vocês. O que você acha desse vídeo? O que você acha dessa volta dela às redes sociais? O que você acha que ela está querendo fazer? Isso aqui é só uma campanha de marketing pra chamar a atenção da galera? Você acha que isso daí é uma crítica? Você acha que isso daí é uma coisa a mais? Sei lá, um pedido de socorro? O que é isso daqui, pelo amor de Deus? Eu quero suas teorias, eu quero entender que porra é essa que a gente assistiu e que você também assistiu. Então, deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater, eu quero saber o que vocês pensam em relação a garota gamer estar voltando com esses conteúdos extremamente bizarros. Beleza? Não esqueça, de qualquer maneira, de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central. Assim você não perde um dos nossos apelos diários, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.